Aplausos 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 E o rosto do reino E naquele lugar E volte bem Eu gosto Mas não vim Eu te lavo o meu chão E abro o fio E a roupa de calma Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Vai entrar na lá E volte bem Eu gosto Mas não vim Eu te lavo o meu chão E abro o fio Mas hoje a moça da calma E adorava a gente Como a gente me falou É isso a vida ele saiu No carro da frente Vai entrar na vida Mas hoje a moça da calma E adorava a gente Como a gente me falou É isso a vida ele saiu No carro da frente Vai lá em cima Agora eu quero ouvir Leandro 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 Assim vai E volte bem Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho E a roupa de calma Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volte bem Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho Mas hoje a moça da cabine E adorava a gente Como a gente me falou É isso a vida ele saiu No carro da frente Eu amo Eu adorava a gente Eu amo Eu amo Eu amo